Que o Neymar bate um bolão dentro das quatro linhas quando o assunto é futebol não é novidade pra ninguém. É o Neymágico! Sim, pé de pano, o Neymágico. Mas ele também mostrou que não é só craque dentro das quatro linhas, mas também é um cracaço fora delas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre o Neymar, que colocou a bandeira do Brasil na cobertura do prédio onde ele é dono. Vamos ver aí. Que foto bacana! Sim, pé de pano. Podemos ver aqui que o imóvel fica lá em Santa Catarina. É um imóvel gigantesco e ele colocou aí a bandeira do Brasil gigante lá em cima, né? E diz aqui na reportagem, segundo o site Pleno News, o seguinte. Em Balneário Camboriú, bandeiras do Brasil foram colocadas na cobertura de Neymar. Imagens do edifício viralizaram nas redes sociais. A cobertura do jogador de futebol fica no edifício Yacht House. O imóvel é conhecido como prédio do Neymar, segundo informações do Metrópolis. Aí fala que o gesto foi encarado como mais um sinal de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. O Neymar, ele é apoiador declarado do Bolsonaro pé de pano. E tem até vídeo circulando aí que a gente vai dar uma olhada aqui juntos. Olha lá pé de pano. Ele tá com o Bolsonaro, as bandeiras do Brasil lá em cima. Coisa bacana, coisa bonita. Parabéns, Neymar, pela atitude. Ficou realmente muito bacana, né pé de pano? Sim, ficou lindo demais. Eu gostei muito. Eu também. O Neymar, ele já vinha declarando apoio ao capitão Bolsonaro. Com uma dancinha que ele fez aí na trend do Bolsonaro. O Neymar é muito inteligente. É verdade, pé de pano. Ele já tinha participado da trend e agora colocou a bandeira lá em cima. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você compartilhar esse vídeo nas redes sociais para mais e mais pessoas ficarem sabendo. Siga o Pé de Pano nas redes sociais. Procure por Patinha de Pano. Patinha de Pano. YouTube, Facebook e Instagram. Patinha de Pano. Tamo junto. Forte abraço. O Brasil é acima de tudo. Deus é acima de todos.